Olá eu sou o Luciano Leite com mais um super vídeo aqui para você nesse vídeo de hoje eu vou mostrar uma pré instalação de uma K718000 vai ficar aqui nessa região onde vai descer aqui umas agulhas de 3 metros a 4 metros para que a gente possa colocar aqui deixa eu mostrar para vocês as agulhas, cada barra tem 3 metros e aqui nós temos os dispositivos que nós vamos colocar lá em cima na ferragem o pessoal já fixou aqui a da parte elétrica bem aqui nós vamos colocar a tubulação aqui junto e subir para cima do telhado o andaime já está montado bom deixa eu mostrar aqui para vocês esse dispositivo onde que a gente vai fixar essa barra rosqueada olha só que interessante aqui a gente encaixa lá e parafuso esse parafuso aqui para travar muito legal, manda as barras ai, aqui eu já coloquei de um lado vou colocar o outro mais ou menos por exemplo 60 a 70 centímetros de distância do outro, vou preparar aqui o outro lado, deixa eu tirar aqui para o outro lado vou colocar aqui, acho que vou fixar aqui na mesma direção do outro, para o outro lado, para as agulhas ficarem parelhas vou colocar aqui para o outro lado, e agora nós vamos fazer a fixação apertando o parafuso de todos os quatro bem olha só eu já apertei esses dois dispositivos, já está firme, olha como ficou aqui por dentro, o parafuso desce até embaixo para fixar, muito legal esse dispositivo, e do outro lado aqui ó, nós vamos apertar aqui, o nosso amigo está terminando de fazer a fixação, e aqui nós vamos colocar a barra, essa barra rosqueada aqui de 3 metros, bem aqui eu já estou com uma uma barra, eu já coloquei uma arruela e uma porca, para travar a parte de baixo, vou colocar na parte de cima também, uma arruela e uma porca bom eu vou colocar e volto ai, tem aqui as quatro barras rosqueadas, já foram instaladas, olha só, segunda, aqui a terceira e a quarta aqui nós vamos colocar aqui o adaptador para colocar outra barra, nós já desmontamos um andanho um pouco aqui, a barra rosqueada já chegou aqui 3 metros, nós vamos usar esse adaptador, para que a gente possa fazer a junção de uma barra rosqueada com a outra, nós vamos utilizar, vou colocar aqui, mais um pedaço de barra, que tem um metro de barra rosqueada, onde eu vou colocar junto nessa união, aqui a gente já fixou mais um metro de barra rosqueada aqui na junta, já está com 3 mais um 4, aqui eu vou acabar cortando um pedaço, o gesso ele vai ser mais ou menos essa altura, e aqui eu vou colocar essa barra perfilada, aqui para poder prender com mais agulhas a cassete, bom vou subir lá em cima do telhado, olha a dificuldade para vocês verem, vou subir lá em cima e mostrar para vocês aonde vai sair o cano eu estou, eu estou já todo paramentado aqui com o material e o IPI, vou virar a câmera aqui para vocês, olha aí capacete, cinto de segurança, bota, e a gente vai subir lá agora, vou mostrar para vocês é só já subi aqui rapaz, não sei, essa escadinha aqui matou a gente vai lá no final lá naquele canto, onde eu vou mostrar para vocês sai aqui na telha aqui é onde a linha vai sair, debaixo a do K7 18000, ela vai vir aqui, passar e sair aqui por baixo, e onde vai botar a máquina aqui bem, o suporte aqui, os perfilados já estão prontos aqui para receber a K7, eu tenho aqui dois perfilados, aonde vai fixar a K7 com quatro agulhas lá em cima a gente pode ver a emenda, a barra rosqueável ali em cima vai passar a tubulação, a linha, e vai subir lá para cima do telhado, e vai ficar na espera aqui em cima aqui nós temos a tubulação de cobre esponjoso para começar a montar a linha aqui já preparamos as duas linhas com isolante separadamente, juntamos as duas aqui eu tenho mais o cabo PP, onde nós vamos passar dentro desse condolite olha só, já terminamos aqui passando o cabo de comunicação dentro do condolite amarramos o condolite junto com a linha olha a distância dessa linha aqui e vamos começar a passar a fita a linha está pronta, já passamos a fita PVC agora a gente vai começar os preparativos aí para subir ela a gente já subiu aqui com a linha aqui utilizando aquilo do andame já levou ela até lá a parte de cima deixa eu mostrar aqui para você passou para cima do telhado agora a gente vai começar a voltar aí fixando ela na parte metálica e descendo ela aí até essa parte aí bom, aqui eu tive que fazer um furo aqui com a serracol passar a tubulação porque aqui está quase impossível já está tudo acabado vou ter que chamar o calheiro então não vou mexer com isso não acabei fazendo o furo ali vou fazer a vedação ali para não entrar água depois deixei minha espera aqui vou isolar ali melhor bom, aqui a gente já passou a linha está fixando aqui vou esperar chegar a parte a cinta metálica aqui para a gente fixar porque o enforca a gata aqui ele vai estourar depois a gente fez um sifãozinho aqui porque se a máquina não for inverta já está feito o sifão e vai descer ali fazer um sifãozinho lá e descer aqui a gente fixou a cinta metálica aí já tem um tempo ela não soltar depois bem aí a parte da pré a gente já acabou a tubulação está na espera aqui em cima dos perfilados aonde vai vir o K7 aqui a tubulação vem e está na espera sobe até lá em cima aonde a gente fez deixa eu puxar o zoom aqui a gente fez aqui um sifão vai percorrer o pessoal do gesto já está subindo as paredes aqui esse K7 vai ficar no meio vai ficar numa salinha aqui onde tem no meio da passagem dois corredores para os dois lados aqui nós vamos desse lado descer o dreno do outro lado da parede deixa eu ir lá aqui o dreno já está preparado vai subir o cano subir até o nível lá da K7 e quando ficar tudo prontinho a gente volta para mostrar o vídeo da instalação beleza? até a próxima!